E aí pessoal que acompanha o clicktennisdemesa.com.br Tudo bem com vocês? Galera, eu queria já pedir o seu like e que você se inscreva aqui no canal Porque hoje a gente vai falar de uma borracha pino que tá fazendo muito sucesso na marca da Yasaka E pra você que gosta de jogar com pino, com certeza você já deve conhecer esse modelo de borracha Ou já escutou falar da Phantom 8, galera, isso mesmo A Yasaka, pra você que não sabe, é uma marca japonesa que tem bastante tradição aí na fabricação de borrachas pino pra tênis de mesa Se você nunca viu uma borracha pino, eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho mais pra vocês E eu vou dizer o porquê que a Phantom 8 é uma borracha sensacional, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir aqui a embalagem pra você poder conferir Galera, é sempre importante a gente abrir a borracha aqui pela lateral Assim você não corre nenhum risco de danificar, tá bom? Então é sempre importante você ter cuidado aí Lembrando que como esse daqui é um modelo de borracha profissional Dentro dessa capinha aqui, dessa embalagem Vem uma unidade de borracha E você precisa escolher entre a cor vermelha e a cor preta Se você quiser saber mais informações sobre essa borracha aqui Ou talvez comprar, basta você clicar no link que a gente deixou aqui na descrição Acessar o clique tênis de mesa e lá vai ter todas as informações pra vocês, tá bom? Então clica no link, vai lá e confere Porque é muito bacana Abrindo aqui a embalagem, a gente já tem acesso ao pino E pessoal, o Phantom 8, ele é um pino longo E ele tem esponja, tá vendo? Mas é um pino super flexível E olha que bacana essa tonalidade de cor Que a Yasaka colocou na esponja da borracha Que é um verde, meio amarelo aqui Muito bacana Que dá um visual muito legal Outra coisa bacana É que a esponja dessa borracha aqui Ela é mais porosa Com isso fica muito mais fácil da bolinha ter contato com o pino E você conseguir aí, inverter o efeito que você coloca pro seu adversário Mas vamos aqui na parte da frente Olhando aqui embaixo, tá vendo? Esse aqui é o Phantom 8 A gente tem o nome aqui na base do pino E aqui vem aí a marca da Yasaka Pessoal, como eu disse que esse aqui é um pino profissional Ele tem a certificação da ITTF Que é a Federação Internacional de Tênis de Mesa Isso significa que com esse pino aqui Você consegue jogar qualquer competição de tênis de mesa Oficial ao redor do mundo Porque ele é um pino homologado Galera, repara nesse detalhe aqui O que é muito bacana E a galera costuma chamar esse pino aqui O Phantom 8 De um pino mais soft Porque ele é muito macio E você consegue ver Que o pino da borracha Ele entorta muito fácil Então imagina no momento que a bola bate nesse pino A capacidade que ela tem De inverter o efeito Por ser um pino longo, tá vendo? Eu nem faço força E o pino aqui em cima Já tá dobrando Então isso é uma característica muito legal Da Yasaka No Phantom, né? E que chama bastante atenção aí Pra você que joga no alto nível Galera, mais uma vez Se você gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canal Comenta aí embaixo Quais são os itens da Yasaka Que você quer conhecer Porque a gente tá produzindo muito conteúdo Pra vocês, tá bom? Mais uma vez Se inscreve no canal Deixa o like E a gente se vê no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend